Corre meu parceiro, pois a live da final do MBFF começou, vuma tropa. Sim meus cavalos voadores, e na live tem isso aqui ó. É um codiguinho por segundo, nesse codiguinho dá pra vir várias coisas, rapaziada sim viga minha tropa, meu parceiro, hoje entraremos no nosso frontfire, veremos se batemos a meta, e resgataremos todos os codiguinho, já deixe seu like no pique do cavalo voador, bora pro vídeo. Se liga rapaziada, hoje é dia de final, e hoje né ma tropa. É hoje clã. A final da MBFF rapaziada, hoje é dia de ganhar prêmio vuma tropa. Se liga, tem salinha, tiquete de diamante, tem arma, tem emote, tem pacote, tem tudo, beleza rapaziada. Doido? É hoje né rapaziada. Se liga. Ó após os eventos aqui. Se liga rapaziada, tô aqui na minha conta do TNTJ, papo, acho que no meu próprio irmão do gênio invertido. O meu já tá fico emulador, tá ligado? Vindo cá em eventos. Se liga rapaziada, hoje é dia. Se liga ma tropa, com 500 mil visualizações simultâneas, a gente vai ganhar 1.060 e 1.AWM. Com 750 mil, a gente vai ganhar 1 emote, 10 tiquete de arma, 10 de diamante e 1 salinha, vuma tropa. Se liga, com o minhão, a gente vai ganhar 1 salinha e 1 pacote. Ai papai. Eu tô passada, chocada. Ó o tanto de evento que tá tendo rapaziada. Meu Deus. Se liga, final da MBFF, grande final, curta final para ganhar prêmios. Olha isso aqui tropa. Ai papai, reserva. Opa! Opa rapaziada. 10 tiquete de... Opa! Ai que liga. 10 tiquete de cubadura. Coletar? Demorou Matropa. Vamos ver se tem mais alguma coisa pra gente coletar né rapaziada. É claro. 7 dias de login. O que é isso aqui rapaziada? Se liga, comida de pet. Ó, demorou, demorou. Oh doido. Pensei que eu era um hypado permanente Matropa. Eu também. Imagina doido. Se liga, coletar por 3 dias. Tá bom né Matropa. Coletar também. Demorou Matropa. Vou coletar esse token aqui também. Que eu não sei pra que serve rapaziada. Pra que será que serve? Também não tem. Tá, demorou Matropa. Doido, coletei aqui né. Tudo que tinha pra coletar na minha conta. Eu vou pra live da MBFF e demorou Matropa. Porque lá rapaziada, vai dar um código universal pra uma tropa. Uhuuu. É isso mesmo. Doido. Um código que dá pra todo mundo resgatar. É verdade. Maluco. Hoje nós vai tentar ser os primeiros né. A pegar a recompensa da MBFF né rapaziada. Ó, vindo cair em eventos. Ainda tá aqui. Se liga. Assista para ganhar. Aí rapaziada. Se liga. Ó. Passa login pra uma salinha da gente de diamante. Ô rapaziada. Bora bater essas metas vuma tropa. Bora. Se liga rapaziada. F. B. F. F. Tá aqui já minha tropa. Se liga rapaziada. Vum ver. Doido. Parece que vai dar um código universal no meio da live vuma rapaziada. Eles tão deixando a gente sonhar. Deixa eu clicar logo aqui. Se liga. Assim que soltar o código rapaziada. Eu já vou resgatar um doido. Se liga rapaziada. F. F. Final. Demorou Matropa. Se liga só quem tá inscrito. Alô tropa. ADM passando pra dizer que nosso novo canal. Free Fire Esporte Brasil. Vamos dar código ao longo da live. O que é isso rapaziada. Como é que é rapaz. Ô doido. Parece que vai dar um código universal rapaziada. Será. Doido. Vamos tentar resgatar um vídeo de hoje. Demorou Matropa. Será que a gente vai bater a meta rapaziada. Se liga. Se liga rapaziada. Olha isso aqui doido. Olha os código na tela rapaziada. Eu tô passada. Chocada. A IBFF acabou de começar. Tá. Olha isso aqui rapaziada. Resgate em reward FF Garena. Como é que é rapaziada. Olha isso aqui doido. Um monte de código. Demorou Matropa. Vamos tentar resgatar um. O site que resgata. Ó. Resgate em reward FF Garena. He he boy. Se liga rapaziada. Ó. Vou passar a live. E vou pesquisar ó. Reward. É o site que resgata código né Matropa. É. Se liga. Site aberto. Demorou uma. Vamos ver aqui na live. E vamos tentar pegar um código desses rapaziada. Alô. Se liga. Vou recarregar a live. Vamos pegar o mais recente. Ó. Vou pausar. Ó. Pega esse. RNA. Todos começam com RNA rapaziada. É verdade. R. Se liga. Maiúsculo. R. N.A. Vamo ver Matropa. R. N.A. Se liga. T.E.K. T.E.K. Aqui é um zero né rapaziada. Zero J. Zero J. Oito G.X.N. Se liga. Oito. G.X.N. Vamo ver rapaziada. Confirme. Tem que ser rápido. Ih rapaziada. Depois de muito bate boca. Se liga. Se liga. Seria live rapaziada. Tem que ser esperto. O mais recente. Vai aparecer. Como todos começam com RNA. Eu já vou deixar aqui. Se liga. R. Se liga rapaziada. R.N.A. Eu já vou deixar. R.N.A. Todos começam com R.N.A. T.E. Vou deixar aqui. R.N.A. T.E. Pronto rapaziada. Tá mec. Agora rapaziada. Vou pegar o mais recente. R.N.A. T.E. Já tá lá. No três. Um. Dois. Três rapaziada. Olha só. R.N.A. R.N.A. Oito três. Se liga rapaziada. Oito três. W.A. Caju. W.A. Caju. Vamos ver. Confirme. Vamos ver se vai. Pô cara. De novo. Uh rapaziada. Não tá indo doido. Fazer o que? Se liga rapaziada. Tem que ser o mais rápido rapaziada. O mais rápido pra ganhar esses codiguinhos rapaziada. Doido. Tem que ser os mais rápidos doido. Na moral. Se liga. Vou tentar pegar mais um. Vou clicar ó. Vou botar R.N.A. de novo. R.N.A. T.E. Porque todos começam assim né rapaziada. Ó. Vou pegar o mais recente. Tem que ser o mais recente rapaziada. R.N.A. T.E. Z.X. Se liga. Z.X. Z.X. A.C.C. J.W. Vamos ver se vai. Confirme rapaziada. Nossa rapaziada. Que lindo. Rapaziada. Fui. Fui. Que isso rapaziada. Consegui doido. Eu to feliz. Rapaziada. Tem que ser o mais rápido doido. Mais esperto. Não acredito rapaziada. Cara. Não fiz sem de criação. Será que ela viu os primeiros da IBFF rapaziada. Doido. Consegui uma tropa. Não é possível rapaziada. Consegui doido. Se liga. Tem um monte de gente pegando código também. Outra gente código que tá tendo. Vomitando free fire rapaziada. Pra ver se essa recompensa da IBFF. Será que é isso aqui minha tropa. Se liga. Saí da live. Ó. Saí daqui. É agora rapaziada. Vamos ver doido. Rapaziada eu consegui de primeira. De primeira não. Doido. Foi muito rápido. Vamos ver rapaziada. Já caiu na minha conta. Ó. Vamos ver. Garena. Doido. Será que esse código dá pra resgatar muitas vezes rapaziada. Doido. Eu vou ficar farmando aqui minha tropa. Se liga. Garena. Ó. Minha conta aqui. Gostosinha. Vamos ver rapaziada. Ó. Vamos ver se o correio vai ficar vermelho. Ficou vermelho rapaziada. Aqui tá a final da IBFF. Demorou minha tropa. Tira. Tá vermelho. É agora rapaziada. É agora. Vai. Pular os eventos. Pular. 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 Rapaziada. Sai infinita. Doido. Tá bom né minha tropa. Não tá ruim não rapaziada. Pensei que eu coloco a dinha da IBFF. Ah doido. Acho que dá pra hidratar infinitamente. Tudo isso aqui rapaziada. Tudo que massa rapaziada. Vamos ver se. Ó. As recompensas da IBFF. Não foi né rapaziada. Doido. Vamos assistir a live aqui rapaziada. Vamos né. Ver se vai dropar as recompensas já né rapaziada. Doido. Código rapaziada. Que massa. Demorou minha tropa. Vamos voltar pra live. Ó. Vou assistir rapaziada. Vamos ver. Alguns momentos depois. Rapaziada mano. Se liga uma tropa. Eu acabei de descobrir que o código é infinito rapaziada. Pode vir diamante. Pode vir. Sei lá rapaziada. Passa de vídeo. Pode vir muita coisa. Demorou uma tropa. Ó. Tem muito código. Eu vou tentar resgatar mais um rapaziada. Doido. E eu fico a gemadão. Vou uma tropa. Vou resgatar algum monte rapaziada. Quero despertar. Se liga. Vamos pegar na sequência. Primeiro. Ó. Como você é tão ligado. Ó. Ó. Se liga. É. Ó. Capice walk. R.N. T.E. Demorou uma tropa. Se liga rapaziada. Vou pegar o mais recente aqui. R.N.A.T.E. Ó. Vou pegar o mais recente. Se liga. O próximo. Parou. R.N.A.T.E. 9.SP. Se liga. 9. SP. W.2.8.T. Ó. Se liga rapaziada. Vamos ver se vai. 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 Ih rapaziada. Ixi. Se liga rapaziada. A queda já começou uma tropa. Ó. Vamos pegar o código mais recente. Se liga. A estratégia rapaziada. Pra vocês pegarem. É aumentar a velocidade. E colocar já de primeira vez. R.A. R.N.A.T.E. Demorou uma tropa. R.N.A.T.E. E pegar o mais recente. Se liga. Ó. Mais recente. Depois desse. R.N.A.T.E. N.X. 8.Y. N.X. 8.Y. N.X. 8.Y. Z.T.Z. Se liga. Z.T.Z. Vamos ver se vai. Confirmar. Vai. Vai. Rapaziada. Se liga minha tropa. Foi rapaziada. Rapaziada. Mano. E BF acabou de acabar. Demorou uma tropa. Mano. Parece que não batemos as metas. Mas maluco. Olha esse código universal. Que da para todo mundo resgatar. Separa aqui. Só para vocês. Demorou uma tropa. Resgata lá. Demorou. E marca no Instagram. Arrubando a Teuzinho e T. Maluco. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E BF. Foi insana. Uma tropa. Deixa mais como no canal. Veja depois. Até a próxima. Tchau.